O desempenho dos estudantes do ensino fundamental melhorou no Brasil. Os dados são do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2013, e foram divulgados nesta sexta-feira. Do primeiro ao quinto ano desse ciclo, as metas foram superadas. Confira na reportagem de Priscila Machado. O IDEB é o principal indicador da qualidade do ensino do país. Ele é divulgado a cada dois anos e é calculado a partir das notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação e das taxas médias de aprovação nas escolas. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB nacional alcançou 5,2 pontos, numa escala de 0 a 10. A nota é 0,3 ponto acima da meta prevista. As metas da rede municipal foram alcançadas em quase 70% dos municípios brasileiros. Do sexto ao nono ano do ensino fundamental, o IDEB das escolas públicas passou de 4,1 em 2011 para 4,2 em 2013. No ensino médio, o IDEB manteve o mesmo índice registrado em 2011, 3,7 pontos. Esse resultado dos anos iniciais, nós acreditamos que vai melhorar o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio como uma onda. Em 2005, os primeiros dados do IDEB mostravam que mais de 7 milhões de alunos matriculados na rede municipal tiveram índice abaixo de 3,7. Em 2013, o número caiu para menos de 2 milhões. O IDEB se refere à educação básica. O primeiro vitória que nós tivemos foi a inclusão. Há uma vaga para toda criança brasileira. Agora nós temos que enfrentar os outros dois desafios, que é manter essa criança na escola. Eu quero que ela permaneça e que ela seja aprovada. Então essa é a batalha que está sendo vencida. O objetivo é que o Brasil alcance, até 2020, seis pontos no IDEB, correspondente à meta educacional de países desenvolvidos. Obrigado. 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 Obrigado.